Vamos lá, cara. Bom, esse aqui não tem como, ele é o top 1, na verdade, esse aqui, tá? Olha! Top 1 de importância na minha vida. Ô louco! Importância mesmo. Ô louco, o cross. Dava sabe qual que é e é óbvio que não tem, não tem como deixar de falar. Eu sei que pra muita gente vai ser o óbvio, ah, é um jogo modinho e tal, mas pra mim esse jogo tem uma força que é o GTA V. O GTA V, ele, assim ó, vamos lá, vamos falar de GTA, todos eles tem as suas particularidades, o GTA Vice City que você citou aqui é fantástico, mas o que o GTA V faz é um bagulho astronômico. É gigantesco. O GTA V, ele revoluciona muita coisa que já tinha sido, que já tava com um patamar muito alto, né? Porque se você for pegar, por exemplo, algumas coisas do GTA IV, tecnicamente são melhores que o V, só que o mundo aberto, a personalidade, ou seja, o carisma desses personagens que tem ali, a gente falou, por exemplo, que Red Dead Redemption tem uma história superior às do GTA V, concordo. Só que não existe um jogo da Rockstar que tenha, para mim, pelo menos, personagens mais carismáticos do que os... Não, é o Trevor, esse ponto, cara. O Trevor é difícil. Você pode pegar o CJ, que é um cara grande. O CJ é o cara que a galera curte pra caramba e tal. Só que eu, particularmente, se botar o CJ e o Trevor aqui, eu vou no Trevor. Cara, essa cena que mostrou aí, eu não sei se vocês perceberam, mas a câmera, a câmera dessa cena é coisa de filme, cara. Ela fica mudando, dando zoom, e é um negócio que a direção desse jogo é a... A direção, e o Michael indo visitar o psicólogo, totalmente Família Soprando, cara. E assim, o GTA V, nesse tempo da Rockstar, esse tempo da Rockstar aqui, o GTA é isso, ele é essa parada de fazer a crítica a todo mundo. Não importa a direita, a esquerda, qualquer ideologia, eles batem em todo mundo. E aqui, por que eu dou tanto valor pra esse jogo aqui? Fora a... Bom, vamos lá, antes de falar do jogo. Mudou a nossa vida. Eu conheci todos os meus amigos, eu conheci a minha esposa por causa do meu canal. Meu canal era focado em GTA, hoje eu tenho um filho por causa do meu canal e por causa da minha esposa. Então, cara, é tudo ligado. Então, o GTA tem uma importância para mim, que às vezes pra algumas pessoas não gosta, é jogo modinha, mas eu não posso deixar esse jogo de lado, mas nem... E aí tem essa importância pra mim. Falando do jogo, cara, não existe, sem sacanagem, acho que só Red Dead Redemption 2, porque a Rockstar, ela briga com ela mesma em mundo aberto. Não existe nenhum mundo aberto com tanto detalhe real, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é o mundo de GTA V. Cara, os segredos que você descobria na época, coisa no fundo do mar... Cara, o submarino tem uma escotilha lá no meio do fundo do mar, que você tem que descer muito, lembra? Que era um easter egg, que você viu uma escotilha lá, que se, cara, por que que tem? E o easter egg, eles são mestres. A escala desse jogo é nos troços mais profissionais que existe até hoje. Até hoje, cara. Não, volta um pouco nessa cena. Será que o 6 vai superar essa porra? O cara pulou do avião. É. Ele pulou do avião. Eu não vejo. Será que o 6 vai superar essa porra? É, pois é. O 6? Então, mas vocês não falaram que o Red Dead 1 inspirou esse jogo? Sim. O 2 vai inspirar o 6 agora. Tomara que sim. É, em termos da qualidade do mundo aberto, assim, até eu acho assim, é que o mundo do Red Dead 2, ele é tecnicamente superior. Mas eu ainda acho que o GTA V melhor. Eu acho que é a melhor cidade que já foi feita. Esse jogo tem 10 anos e nada conseguiu chegar nem... Nada. Nem quilômetros de distância. Quilômetros de milhas e milhas. E aí é assim, é óbvio, né, que é a nossa opinião, né, nossa percepção. Sim, cada um aí vai achar que tem, que, ah, sei lá, Skyrim tem um mundo incrível, é, que mais, é outro jogo. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Só que assim, como cada jogo marca uma pessoa de forma diferente, esse jogo, ele não só mudou a minha vida, eu tô falando literal, no sentido literal. Mudou a minha vida mesmo, ele me causou, ele me apresentou muita coisa legal. Você conheceu a Thaís por ele. Tudo. E esse jogo, cara, assim, tecnicamente ele já é incrível. Ele só perde o que a gente falou, ele só perde pra Red Dead Redemption. E falando de mundo aberto, tá, claro que você pegar um jogo ou outro ali, corredor, fechado, é muito mais tranquilo você fazer... Lógico, mas... Ele muito mais alinhado, polido e tal. Mas falando de mundo aberto, primeiro que é GTA, uma das maiores franquias da história, é o bagulho que revolucionou o mundo aberto. E a grandeza desse jogo no multiplayer, o quanto esse jogo hoje ele é vivo... Não, ele também revolucionou a produção de conteúdo na internet. É. Não, o multiplayer é uma página na parte, né? Sim. A gente tá falando do jogo como um todo, mas o multiplayer adiciona outra camada. Exatamente. Então assim, tem muito jogo, que são jogos mais... É... Underground, que eu tenho aqui, que eu curto muito. Só que foram jogos... O cara invadiu o avião com outro avião. E essa missão é muito foda. Matou a galera. É muito foda. Só que esse jogo ele marcou demais e não tem como, cara. Eu não citar GTA V, a grandeza desse jogo, a importância que ele tem pra indústria, pra minha vida. Esse jogo ele é maravilhoso, ele é gigante e merece. É que você não concorda com essas cenas aí? É cena nível Uncharted. Sim. Só que ele faz num mundo aberto. Ele faz num mundo aberto. E aí isso que é assustador. Olha isso. O avião caindo. Olha o avião caindo, cara. Muito louco. Você tá falando do jogo de 2013. É, cara, olha que insano isso. Cara, 2013, 2013. Não, a animação do avião caindo. Cara, olha só. A gente teve agora um exemplo de quem não sabe fazer, que foi o Saints Row, esse novo que saiu. Nossa, sim. Olha a qualidade daquilo. E põe perto de um jogo de 2013. É humilhante, cara. Eu digo mais. Um bingo aqui pra galera, mas um jogo que tentou e não conseguiu nada é o Cyberpunk. Porque o Cyberpunk tinha essa ambição de fazer o mundo aberto no nível GTA. Só que ele não consegue, cara. Você queria que tivesse conseguido. Claro, mas o mundo do Cyberpunk é uma palhaçada perto disso aqui. Porque isso aqui é muito vivo. Todo lugar que você vai é vivo. Tem vida, sabe? Tem umas coisas assim que dá pra fazer o teste aí na sua casa de mundo aberto. Você quer saber se o mundo aberto é bom? É quando você consegue simplesmente pegar um veículo, um carro e não fazer nada. Só andar pelo mapa. E é foda. Isso é agradável por si só. Você só quer ficar andando. Cara, eu me lembro... Sabe um jogo que fazia isso muito bem também? O San Andres. O San Andres eu lembro quando eu era mais moleque, eu jogava, eu não fazia missão nenhuma. Quando eu marcava a missão, no meio do caminho eu via um bagulho, ah, se lasca, vou ficar atropelando. Vou ficar aqui atirando. E o GTA tem isso. Esse aqui então principalmente, porque é um jogo que te permite moto, avião, submarino, barco, bicicleta. E outra coisa muito importante, a física dos carros desse jogo é absurda de boa. Ela não é ultra realista, ela é boa. Sim, ela é uma artida. Ela é boa pra um jogo. O que acontece, o GTA, ele faz certas coisas assim que é pra dar aula, né? Mas, por exemplo, o GTA tem limites de até onde você pode ir no mapa, né? E o limite é a memória do seu console. Mas só que é tão grande, e é tudo renderizado em tempo real, que se você vai indo pelo mar embora, tá? O que todos os jogos fazem? Você vai até o limite do mapa, que você não pode mais, e aparece uma parede invisível. Sim. Que essa é a maneira preguiçosa de fazer. Isso. O GTA, ele não faz isso. O GTA, ele é, deixa você ir, e aí assim, eu sei disso, porque eu estressei isso no GTA. Você chega até um limite, no mar, por exemplo, vê um tubarão e te come. Acontece algo. Acontece algo, o tubarão te come. Se você não tá de barco, vai chegar num ponto que seu barco vai pifar, vai afundar, o tubarão te come. Então, assim, ele não tem uma parede invisível. Se você for de avião, pifa, você cai na água, o tubarão te come, entendeu? É, não tem uma parede invisível que você bate, entendeu? Não, eu lembro até hoje, que a gente gosta de fazer isso aí, de ver o que tem no fim do mundo. Eu fui fazer isso no Far Cry 5. Cara, foi uma das mais broxadas que eu já dei na vida. Eu cheguei no final do mapa, e simplesmente vem uma tela preta, e você é teletransportado no meio do mapa. É, tem nada disso. Não dá que ele é pagão, né? É, não tem absolutamente nada. Então, você vê a Rockstar consegue colocar... Poder ver um bicho te matar, tomar um tiro, sei lá. É tão foda, né? Porque isso, de você morrer pelos tubarões, cria um senso orgânico da coisa. Tipo, nossa, eu entendi que aqui eu não posso avançar, mas o jogo não tá colocando uma parede invisível. O tubarão que vai me detonar aqui, né? Porque a parede invisível faz o quê? Acaba com a imersão. Acaba com a imersão. Você fala, opa, tô num mundo irreal. É. É igual o show de Truman, quando ele descobre que ele tá dentro de um estúdio. Por isso que é bom pra ele ali. Porque no GTA, toda vez que você pensa assim, e se eu fizer isso aqui no GTA? E não vai acontecer uma coisa óbvia. Não vai acontecer uma coisa que acontece nos outros jogos. Vai além, sabe? Isso aí, quando troca de personagem, eu achava muito legal. E cada hora tem uma animação, né? E aí o Trevor tava no topo da montanha de cueca. Sim, é. Várias vezes. A gente, vocês vão falando, eu vou pensando nos pontos que esse jogo tem, que ele faz absurdamente quantos jogos tem três personagens que você joga ao mesmo tempo. Sim. É. E bem. A gente jogou esse jogo no Play 3, cara. Play 3. É, no Play 3, sim. Não, é bizarro. Isso aí é só dor, cara. Play 3. Os personagens, se você for ver bem, eles são perfeitos a química deles, porque eles são tão diferentes, mas tão iguais, tão parecidos, né? São parecidos, né? Porque todos eles têm um objetivo. Só que eles são muito... Um é pai de família, o outro é vida louca, e o outro é o cara que tá mais ali pra área de subúrbio, né? Os caras do greto e tal. Cara, o Frank... O Trevor é um psicopata, né? O Trevor é vida louca, é maluco. E o Frank, o Michael, né? Ele é mais... Ele é mais família soprando, família. Mas o Michael também é maluco. Na real, o Franklin é o... Mas o Franklin é menos. Não, o Franklin é o menos maluco, ué. Mas ele é jovem, né? Deixa ele chegar na idade dos outros, talvez ele tá louco também. O Michael foi abertamente inspirado... A Rockstar falou isso, né? O Dan e o Sam, os irmãos Hauser. No Scarface? No Família Soprano. Ah, tá. Né? Porque podia ser o Scarface também. O Tony Soprano, que é o protagonista da Família Soprano. Ele e o Michael tem muitas similaridades. Vão ao psicopata. Ó, psicólogo. Eles são... Que bom que não é o psicopata, né? Eles vão ao psicopata, né? Eles vão ao psicopata, né? O psicólogo deles é um psicopata. Mas, outras coisas que a Rockstar fez, que a gente bate na Rockstar, mas tem umas coisas que ela fez que é incrível, assim. Esse jogo teve inúmeras DLCs. Quantas foram apagadavam? Nenhuma. No online, né? Cara, os caras colocaram um fucking porta-aviões, os caras colocaram navio, iate, os caras colocaram... Sabe? Coisa que foram agregando pro multiplayer do jogo. É claro que não lançaram, infelizmente, uma expansão pra história, né? Que as pessoas gostariam muito. Mas no multiplayer preencheram tudo, cara. Com multiplayer, com raiz, sabe? Tudo que esse jogo fez é um bagulho absurdo. E eles tiveram ainda a pachorra de colocar um primeira pessoa. Sim. Nossa, assim, na versão de Play 4... De Play 4 veio a primeira pessoa. Tá, né? Bom, se joga aí.